A polícia civil da capital do estado, Cuiabá, prendeu nesta terça-feira o principal suspeito de matar Robson Neves Nadine, de 42 anos de idade. Robson era morador de rua e foi assassinado em julho deste ano. O principal suspeito foi identificado como filho de um dos comerciantes da região onde Robson costumava ficar. Ele é este homem que você vê no seu televisor aí e era um andarilho que ficava na região central da capital, constantemente dormindo nas portas de comércios. O suspeito, então, teria se incomodado com o fato da vítima dormir na porta da residência de seu pai, o que foi tido como motivo para o crime. O suspeito foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis e, posteriormente, será colocado à disposição da justiça. O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de julho de 2022. A vítima, que estava utilizando muletas, foi assassinada com os disparos de arma de fogo. Vale lembrar que Robson estava em situação de rua há mais de 20 anos por problemas familiares. Dois dias após o assassinato, manifestantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua se reuniram em frente ao lugar onde Robson dormia. Eles cobraram por justiça e pediram atenção das autoridades para o cenário de omissão e descasos que enfrentam todos os dias.